Música Prisão civil pode ser caçada se não levar devedor a pagar pensão alimentícia. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado, ao completar 18 anos, a filha juizou a ação contra o pai para receber as parcelas da pensão alimentícia que não foram pagas entre maio e julho de 2015, além daquelas que vencessem ao longo do processo. Como o pai não pagou os valores em atraso, ele teve prisão civil decretada em 2017, mas o mandado só foi cumprido em 2023. No habeas corpus, o pai alegou estar sem condições financeiras devido a problemas de saúde. Argumentou também que a filha era maior de idade e já trabalhava como advogada, não existindo urgência para regularizar o pagamento da pensão alimentícia. O habeas corpus foi concedido pela terceira turma do STJ para caçar a prisão civil, sob o entendimento de que o pai demonstrou que a filha já possui condições financeiras de se manter, mesmo sem nenhuma ajuda do genitor, desde 2015. O relator, ministro Moura Ribeiro, citou o precedente do tribunal no sentido de que a restrição da liberdade só é justificável, entre outros pontos, se servir para garantir o pagamento dos valores em atraso e for a medida mais adequada para manter a subsistência de quem recebe pensão alimentícia. Moura Ribeiro também observou que, no caso analisado, a filha ainda pode cobrar as parcelas atrasadas da pensão por outros meios de execução do débito.